Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens. No vídeo de ontem eu comentei com vocês que de acordo com vazamentos, no dia 16 desse mês, daqui exatamente 12 dias, vai ser lançado na loja essa skin comum chamada Lada, que é a versão feminina da skin do Taco, que já foi lançada há um tempo atrás no jogo. Só que de acordo com o Leaker Hypex, nesse mesmo dia, dia 16 de julho, também vai ser lançado na loja a skin do Manta Negra e a sua Picareta Duplas, que no caso são as lâminas do Manta Negra. E o Manta Negra, para quem não sabe, é o vilão do Aquaman, tá ligado? E olhem só, de acordo com o Hypex também, nesse mesmo dia, na quinta-feira, dia 16, vai ser liberada oficialmente no jogo a própria skin do Aquaman, que todo mundo sabe, é a skin secreta dessa temporada. Então fiquem ligados, porque o dia 16, pelo jeito, promete muitos itens novos aí no jogo, a skin do Manta Negra, a sua Picareta Duplas, skin do Aquaman liberada e também a skin da Lada sendo lançada na loja de itens do jogo. Só que um detalhe, a skin do Manta Negra, por enquanto, está encriptada nos arquivos do jogo, não temos nenhuma imagem dela, de como vai ser a skin dentro do Fortnite, mas, para quem não sabe, como a Manta Negra é esse personagem que está aparecendo aí na tela, e a sua Picareta Duplas, né, como eu falei, também vai ser lançada dentro do jogo. Então, se você curte bastante esse personagem, fique ligado, já vai preparando seus U-Bucks aí na conta. E aproveitando aqui o assunto da loja de itens, eu mostrei para vocês não faz muito tempo que foi encontrado nos arquivos do jogo essa skin do Gogumelo. Só que antes, ela tinha sido vazada somente dentro do lobby, a gente não sabia a raridade dela. Só que agora, como dá para ver na tela, a raridade dessa skin também foi vazada. Ela vai ser da raridade épica, né, ou seja, vai custar 1.500 U-Bucks. A skin vai ter dois estilos e ela se chama Magic Cap. A sua mochila também, né, vai ser da raridade épica, obviamente, chamada Bella O'Bag. E ela também vai ter mais de um estilo selecionável. E por fim, né, então, a Picareta do conjunto, esse item vai ser da raridade rara, chamada Crescent Shroom, acho que é assim que se fala, como dá para ver na tela. Então, se você gostou muito dessa skin do Gogumelo, né, fique ligado, pelo jeito, ela vai ser lançada muito em breve no jogo, né, custando 1.500 U-Bucks. E para encerrar aqui esse assunto da loja, só lembrando vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados no jogo. Então, estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados no Fortnite. Quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja. E lembrando, se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoie o Criador da Loja, mas é só, se você quiser mesmo, você também pode apoiar na qualquer outro criador que você gosta bastante, o que importa mesmo é apoiar, já que não custa nada para você, e você ajuda demais, né, com certeza, algum criador de conteúdo. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre uma nova atualização a respeito da seguradora No Sweat. Bom, todo mundo está ligado que desde o início dessa temporada, a Epic Games vem colocando lá no Discord oficial do Fortnite, atualizações a respeito da seguradora No Sweat, ou melhor dizendo, a equipe não esquenta. E ontem, eles colocaram a atualização número 8. Olhem só o que eles escreveram aqui. A atualização não esquenta 8. Acreditamos em segurança em primeiro lugar. E para isso, trabalhamos duro para criar a bancada de aprimoramento portátil. Tivemos que batalhar muito para sermos ouvidos. Ter que atravessar a ilha para aprimorar ou substituir armas era esforço demais, o que não combinava, né, com o nome da empresa. Agora você pode instalar essas estações práticas direto do nosso conjunto atual. Voltamos ao nosso mantra não esquenta. Antes de entrar em uma área possivelmente perigosa, instale uma belezinha dessas para aprimorar ou substituir suas armas. Vida boa é uma vida sem precisar se esquentar. Então aqui eles basicamente, né, comentam sobre o item que foi lançado nessa semana no jogo, a bancada de aprimoramento portátil. Mas enfim, né, quando tiver uma nova atualização da equipe não esquenta, eu acho bem legal esses textos aqui que eles escrevem. É claro, eu atualizo vocês aqui no canal. E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar hoje com vocês é sobre uma possível parceria com Minions. Exatamente. Desde o início dessa temporada, muitas pessoas estão me mandando mensagens mostrando que nessa tela de carregamento mostra aparentemente um Minion. Dá pra ver que ali no fundo tem um barco e em cima do barco, né, tem uma criatura amarela, pelo que parece, que tem apenas um olho. E realmente não dá pra negar que se parece demais com um Minion. Só que não tem como confirmar isso, já que a imagem não está completamente nítida, fica um pouco no fundo dessa tela de carregamento, tá ligado? Mas realmente, não dá pra negar, né, como eu disse, que se parece bastante com um Minion. E por conta desse detalhe, tem muitas pessoas comentando que nessa temporada, ou quem sabe, né, mais pra frente no futuro, vai ter uma parceria da Epic Games com Minions aí dentro do Fortnite Battle Royale. Só que já quero deixar bem claro que isso aqui não é confirmado. Na verdade, eu acho muito difícil que isso vai acontecer levando em base somente essa tela de carregamento. Tem o pessoal, né, comentando essa teoria que vai ter essa parceria somente levando em consideração essa tela de carregamento, esse detalhe, né, que aparece aparentemente um Minion. Não foi encontrado nada nos arquivos do jogo a respeito dessa parceria, a respeito de Minions. A Epic Games também nunca deu uma dica de nada dessa parceria, nunca divulgou nada, tá ligado? Então, realmente, essa teoria só tem base nessa tela de carregamento, esse detalhe aí dessa pequena criatura amarela. Vou dizer assim, né, mesmo assim, eu achei um detalhe bem interessante pra ser comentado aqui no vídeo, já que muitas pessoas estão me mandando essa imagem, né, desde o início dessa temporada. Eu achei legal comentar aqui com vocês. Então, deixe embaixo nos comentários se você realmente acha que nessa tela de carregamento aparece um Minion ali em cima do barco e se você acha, né, que vai ser bacana ou não se realmente tiver no futuro uma parceira dos Minions dentro do Fortnite. E, rapaziada, um assunto muito importante que eu acabei esquecendo de comentar nessa semana com vocês, mas que eu vou comentar agora nesse vídeo, é sobre algumas armas que foram modificadas. Na atualização 13.20, algumas armas foram alteradas. Olhem só. O rifle de assalto de rajada mítico da Oceano foi bufado, o dano no peito dos oponentes era 37, agora 39, o dano headshot 56 passou a ser 58, o dano estruturas 37 passou pra 39 também, o tamanho do pente, né, continuou sendo de 30, o tempo de recarga era 2.34 segundos, agora 2.21 segundos apenas, e o recoil era 1.575, e agora 1.4875. A submetralhadora Rapid Fire foi bufada e nerfada ao mesmo tempo, olhem só, o dano estrutura, né, foi nerfado, era 17, agora passou a ser 16, porém, ela foi bufada no tempo de recarga e também no recoil. O tempo de recarga era 1.35 segundos, agora apenas 1.32, e o recoil de 1.8 passou a ser 1.76. Outra arma que foi bufada nessa semana foi a espingarda de carga, desde a raridade comum, né, da cor cinza, até a raridade mítica, né, que pertence ao Mial, todas as raridades da espingarda de carga, né, foram bufadas no quesito no tempo de recarga, como dá pra ver na tela, o tempo agora diminuiu um pouquinho. E a última parada, né, que foi bufada nessa semana, não foi uma arma, e sim os buracos de pesca. Olhem só, de acordo com o Leaker Hypix, agora o percentual mínimo de spawn de buraco de pesca na partida de 30%, passou para 60%, e o percentual máximo, né, de spawn dos buracos de pesca de 50%, agora é de 80%, ou seja, na sua partida, agora tem muito mais chances de você encontrar buraco de pesca, pra poder pescar mais peixes aí durante o seu jogo, ok? E por fim, gurizar o último assunto que eu separei nesse vídeo, são os desafios da quarta semana dessa temporada, que já foram encontrados nos arquivos do jogo, mas é claro, vão ser lançados somente na quinta-feira, no dia 9 de julho, ok? Primeiramente, então, eu quero falar do desafio do Aquaman da quarta semana, que vai ser o seguinte, para você completar a prova do tempo de natação, na doca desleixada, e completando esse desafio, você vai conseguir na conta essa mochila gratuita, aí do conjunto do Aquaman, obviamente. E os desafios comuns da quarta semana, também foram vazados, e vão ser os seguintes, o primeiro desafio, para você vasculhar baús em fontes salgadas, sete baús no total, não é um desafio muito simples, o segundo, para você eliminar três oponentes, em alameda arborizada, coletar anéis flutuantes no Parque Agradável, essa semana foi liberado o desafio, né, para coletar anéis no Lago da Preguiça, e a próxima semana, vão ter anéis flutuantes também, lá no Parque Agradável, para você completar esse desafio, completar uma volta na pista de corrida dos barcos, que fica lá perto da cidade da Cordilheira, pousar na Fazenda Frenética, e terminar no Top 25 da partida, um desafio, né, muito de boas também, para você coletar metal, lá da plataforma Pencil, 200 de metal no total, dançar por 10 segundos, na frente de uma câmera, no Litoral Límpio, vasculhar caixa de munição, lá em Xaminé Xamoscantes, sete caixas no total, e o último desafio da próxima semana, vai ser para você causar 500 de dano a oponentes, na autoridade, no local que foi no centro do mapa, um desafio, né, muito de boas também. Lembrando que esses desafios, né, como eu falei, foram vazados apenas, e vão ser lançados na próxima quinta-feira, no dia 9 de julho, e claro, né, quando eles forem oficialmente liberados, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários, a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, se você acha que realmente será bem bacana, se no futuro, tivesse uma parceira dos Minions, né, dentro aí do Fortnite, como eu falei, essa teoria é baseada somente naquele detalhe da tela de carregamento, né, que eu mostrei nesse vídeo, não foi encontrado nada nos arquivos, a respeito de uma parceira com Minions e tudo mais, por enquanto, isso não é 100% confirmado, né, mesmo assim, eu quero saber as opiniões de vocês, a respeito desse assunto. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito mesmo, e também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades, e tudo mais, aquele seu amigo, né, muito fã do Aquaman, para ele ficar ligado, que possivelmente, no dia 16 desse mês, daqui 12 dias, numa quinta-feira, vai ser lançada no jogo oficialmente, a skin do Aquaman, e também vai ser lançada na loja, o seu vilão, né, como uma skin, que no caso, é o Manta Negra, mas como eu falei, o Manta Negra ainda não foi vazado, ou seja, não sabemos, né, quantos V-Bucks a skin vai custar na loja, de qualquer forma, um vazamento bem importante também, né, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!